Eu sofria, mas algo vai passar, o tempo de chorar, o tempo de chorar E toda tua dor será lembrança do passado Pois o teu Senhor está operando em tua vida Com a manhã Ele irá trazer tua vitória Tua vitória Desanimar isto, Senhor Pois todas as portas se fecharam Triste e sozinho estou Mas eu confio no meu Criador Os ventos levaram a paz que eu sentia Muitos sorriam Enquanto eu sofria Mas logo vai passar, o tempo de chorar, o tempo de chorar E toda tua dor será lembrança do passado Pois o teu Senhor está operando em tua vida E com o amanhã Ele irá trazer tua vitória Nossa vitória E com o amanhã Ele irá trazer tua vitória Tua vitória ём Tua vitória